Essa pessoa só faz mentir pra você, só faz tentar te enganar, mas Deus está dizendo pra você que te prepara, que vai arrancar toda mentira, nada vai ficar no oculto, a angústia que tu tem no coração, de tudo que tu foste enganado, Deus está dizendo pra você que vai requerer, porque Deus viu a mentira que essa pessoa levantou de você, prepare aí, Deus está chegando com muita pressa, e não vai deixar tu nessa angústia, o desamparo é muito grande, mas Deus está chegando, Deus vai limpar a vida dessa pessoa da mentira, da dissimulação, e não vai te entregar de todo jeito, não, Deus vai criar uma situação forte, pra te honrar, mas essa pessoa aí, Deus vai entrar com muito conserto, vai arrancar toda maldição ao redor, e vai trazer pra você, a pessoa transformada, te prepara, chegou o rebuliço.